Boa noite, bem-vindo ao nosso jornal que está começando. Vem ver comigo os destaques de hoje. Sorte? Pode ser. Candidatos que estavam inelegíveis, enquadrados na lei da ficha limpa há oito anos, vão poder participar das eleições deste ano, graças à mudança no dia da votação para novembro. E veja também. Enquanto caiu em 13,7% a taxa de ocupação nos presídios do Maranhão, houve aumento do número de vagas. Boletim criminal leva em conta os últimos seis anos. Hoje o Maranhão conta com 45 unidades prisionais e 7 APAPs, que são associações que garantem acesso de trabalho aos presos. Porto do Itaqui dobra a capacidade de escoamento de grãos depois da entrega de novo terminal. Projeto Turismo de Experiência abre espaço para a contemplação das belezas da capital em um passeio divertido e com todas as regras de segurança sanitária. Eu começo o JG de hoje com a nova edição do chamado Boletim Criminal do Maranhão, que trouxe aí o perfil do Sistema Penitenciário do Estado nos últimos seis anos. Veja aí na reportagem de Jairon Martins. Em uma nova edição, o Boletim Criminal divulgado pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, IMESC, traz uma redução de 13,7% na taxa de ocupação de presídios no Maranhão. O número de detentos passou de 146 para 126 por 100 mil habitantes. Além disso, foi registrado um aumento de 71,5% no número de vagas no sistema carcerário. Bom, o Brasil hoje possui a terceira maior população com privação de liberdade do mundo. Atualmente, o Brasil tem acima de 300 por 100 mil habitantes como taxa de ocupação. Especificamente no Maranhão, o Boletim Criminal do Maranhão, ele traz a informação sobre o perfil social do sistema penitenciário. Então, o que a gente vem notando é que justamente desde 2014 a 2020, tem havido uma reestruturação do sistema penitenciário do Estado, que culminou atualmente com uma das menores taxas de ocupação do Brasil. Os fatores que contribuíram para a redução na taxa de ocupação nos presídios maranhenses foram os investimentos e a abertura de novas vagas, principalmente no interior do Estado. Hoje, o Maranhão conta com 45 unidades prisionais e 7 APAPs, que são associações que garantem acesso de trabalho aos presos. Além disso, a pesquisa também trouxe aspectos importantes sobre o perfil socioeconômico dos apenados. Sobre o perfil socioeconômico dos presos, o nível de escolaridade é um dos aspectos mais importantes apresentados pela pesquisa, que fundamenta as ações do poder público no sistema carcerário do Estado. A gente destaca principalmente o nível de escolaridade, que nós identificamos mais de 60% da população carcerária. Você tem ensino médio, ensino fundamental, completo ou incompleto. Isso é um indicador importante, justamente porque a ressocialização deles também mostra a partir da escolaridade. Quanto maior a escolaridade do preso, maior o nível de ressocialização e menor o nível de reentrada no sistema. Agora olha essa apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal, bem no comecinho da manhã de hoje, na BR-010, na cidade de Estreito, interior do Estado. Esse ônibus aí que você vai ver na imagem, que vinha da cidade de São Paulo, com destino a Caxias, região leste do Maranhão, lotado de equipamentos eletrônicos avaliados em R$ 1 milhão e, claro, sem notas fiscais. Toda a mercadoria foi encaminhada à Receita Federal na cidade de Imperatriz e os responsáveis pelo transporte regular podem responder pelo crime de descaminho. O Porto do Itaqui, no Maranhão, é considerado um dos mais importantes do país e agora dobrou a capacidade das operações de escoamento de grãos com o novo terminal. Entregue hoje, para marcar essa novidade, foi feito o primeiro embarque de soja pelo chamado Berço 100. No primeiro semestre deste ano, o Porto do Itaqui aumentou a capacidade de 11 milhões de toneladas para 20 milhões. Isso representa um aumento de 7,4 milhões de toneladas de grãos e 1,4 tonelada de fertilizantes de janeiro a julho deste ano. Capacidade que deve ser aumentada ainda mais com a segunda fase do Tegran. A duplicação foi nas correias, a duplicação foi na moega ferroviária e um novo berço, que é o Berço 100, com chip loader 20% mais potente e as esteiras do que o berço existente 103. A expectativa é que, além de garantir crescimento econômico, essa ampliação também aumente as oportunidades de trabalho para os maranhenses. Graças à operação de postos como Itaqui, nós conseguimos manter esse nível apenas de 9%. Algumas economias chegaram a 20%. Então, essa resiliência, que eu acho que é a palavra importante utilizada, foi fundamental para que a gente possa ter garantido, pelo menos, que um dos pilares da economia brasileira, que é o agronegócio, tenha se mantido dentro da sua normalidade. Então, nós estamos mantendo as operações, mantendo os nossos investimentos, não alteramos absolutamente nenhum investimento nosso, não houve nenhuma demissão, muito pelo contrário, a gente percebeu no complexo novas contratações. Com resultados expressivos, o porto do Itaqui já é considerado um dos principais portos de escoamento de produção do país. Um dos principais portos, hoje, do país, em movimentação de grãos e também de combustíveis. São duas grandes vocações assentadas em face da nossa posição geográfica e da modernização portuária. Isso faz com que o porto do Itaqui, hoje, seja responsável por aproximadamente 16 mil empregos no Maranhão. Hora do intervalo e daqui a pouco tem eleições em pauta aqui no JG. Vai dar tempo aí para os candidatos enquadrados na lei da ficha limpa há oito anos participarem das eleições já deste ano. É o assunto para logo mais. Eu volto já. De volta, o Partido Liberal anunciou hoje a desfiliação de um pré-candidato a vereador de São Luís, suspeito de participar da morte de uma idosa identificada como Fátima Maria Angelista dos Santos, de 65 anos. Ela estava desaparecida há cinco meses e ontem os policiais encontraram o corpo da vítima enterrado em uma cova clandestina em Passo do Lumiar. A polícia chegou até o suspeito depois de identificar saques da conta da vítima que totalizaram cerca de 180 mil reais. Em depoimento à polícia, ele negou o assassinato, mas confessou que estava utilizando os cartões da idosa e que o dinheiro estava sendo gasto na pré-campanha vereador. Ele ainda revelou ter sido procurado por um segundo suspeito identificado apenas como Daniel. Além dos dois suspeitos, foram presos os três coveiros que fizeram o enterro da vítima. Todos serão autuados por ocultação de cadáver. A polícia ainda vai investigar aí se há sinais de homicídio. Mudando de assunto, o dia da votação foi adiado. E isso aí todo eleitor tem um dever de saber. O primeiro turno vai ser em 15 de novembro. E olha o resultado aí dessa mudança. Candidatos que estavam impedidos de participar enquadrados na lei da ficha limpa desde 2012 vão poder disputar as eleições deste ano. Simples. Estavam inelegíveis até outubro, um mês antes. A lei da ficha limpa torna inelegível por oito anos um candidato que teve o mandato cassado ou que foi condenado por órgão colegiado mesmo que tenha a possibilidade de recorrer. Essa lei proíbe que políticos condenados em decisões colegiadas de segunda instância possam se candidatar. Só que uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral permite que candidatos ficha suja e que estavam inelegíveis desde 2012 possam concorrer às eleições deste ano. Isso porque o processo eleitoral foi adiado de outubro para novembro por conta da pandemia de coronavírus. O prazo de inelegibilidade será encerrado em outubro, ou seja, antes do dia da eleição. Essa decisão do TSE na data de ontem, dia 1º de setembro, permitiu que aquelas pessoas que foram condenadas em algum ato de abuso de poder na justiça eleitoral ou por captação ilícita de sufrágio, que é a famosa compra de voto, elas possam concorrer nas eleições de 2020 desde que elas tenham sido condenadas até as eleições de 2012. Isso porque o prazo de inelegibilidade para quem foi condenado por essa hipótese de abuso de poder econômico ou político ou por captação ilícita de sufrágio, ela conta a partir de oito anos da data da eleição. Então, quem disputou a eleição de 2012 e foi condenado por alguma dessas hipóteses, ele poderá disputar a eleição de 2020. Os casos de irregularidades de candidatos são frequentes no Estado. De acordo com um levantamento feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, 72% das candidaturas às eleições majoritárias e proporcionais em 2012 no Estado, que foram denunciadas através da lei da ficha limpa, acabaram sendo confirmadas pelo Pleno do Tribunal. O especialista alerta que há diferença entre candidatos inelegíveis e ficha suja e que é importante que o eleitor fiscalize bem quem está disputando o processo eleitoral. O candidato, como eu digo, a lei da ficha limpa não é um critério apenas de moralidade. Quem cometeu um crime, quem cometeu um ilícito, ele vai continuar tendo aquilo ali no seu currículo, no seu passado. O que a lei faz é estabelecer critérios para que durante um determinado período aquele candidato que tenha cometido um ato ilegal ele não possa concorrer às eleições. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje o limite de gastos dos candidatos a prefeito e vereadores em todos os municípios do país. Bom, aqui em São Luís, na capital, os candidatos a prefeito podem gastar, acompanhem aí comigo. No primeiro turno, até R$ 3.579.399,13. No segundo turno, R$ 1.431.759,65. Já os candidatos a vereador têm limite de R$ 504.192. Bom, agora a gente dá aquela pausa no JG para aquela dica de todo dia. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente, de verdade, ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$ 500,00. Não vou repetir. Um ano de supermercado de R$ 500,00 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também dois sorteios mensais de um ano de bônus de R$ 250,00. O que você vai fazer com esse dinheiro? Pagar a sua conta de energia elétrica. E ainda tem prêmio extra. Não acabou, não. 15 casas vão ser contempladas com R$ 12 mil para trocar os eletrodomésticos e também fazer aquela reforma dos sonhos. E no final da promoção tem o sorteio de um carro zero quilômetro. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. O momento está difícil. Para participar é muito simples. Basta estar em dia com a Equatorial. Pague a sua tarifa de energia elétrica até a data do vencimento. Depois você vai no site fazer o seu cadastro. E qual é o site? Energiaemdia.equatorialenergia.com.br Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Fica aqui ligado no JG que vale a pena acompanhar um passeio pelos pontos turísticos da nossa capital que está prestes a fazer aniversário. É um projeto turístico. É muito bom. É logo mais. Eu volto já. A 1h29 tem Baixa Mar com 0,6 metro. Ainda pela manhã tem Prea Mar com 5,8 metros. No comecinho da tarde, às 13h48, volta Baixa Mar, agora com 0,4 metro. E a quinta-feira termina com Prea Mar, de 5,6 metros, que começa a partir de 19h44. A possibilidade que o governo do Estado libere a partir desta sexta-feira já a apresentação de bandas com até quatro integrantes em bares, restaurantes e casas noturnas. A informação foi repassada hoje pelo deputado estadual Inglésio Moisés em discurso na tribuna da sessão de hoje na Assembleia Legislativa. Destaco também a reunião que tive ontem com o secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares, para tratar da situação dos músicos em São Luís. Houve um pleito desses músicos para que as aglomerações fossem claramente evitadas, mas com a permissão para que mais músicos pudessem fazer essas apresentações. Claro que quando a gente toma os cuidados sanitários, nisso que se convencionou chamar de novo normal, nós conseguimos fazer com que a socialização entre as pessoas, tão necessária ou lúdico, ele seja restituído com pouco risco. A proposta dos músicos é inicialmente quatro músicos por banda, vai ser atendido na sexta-feira, e isso é uma coisa que nos tranquiliza também, porque muitos pais de família, mães de família que vivem da música estavam tendo praticamente zero rendimento, zero faturamento, passando necessidades, sim, e com isso a gente começa a reorganizar. A tendência é que uma semana após esse retorno com quatro integrantes para as bandas, a gente consiga que não haja mais limitação. Até porque o estado do Maranhão não tem aparelho coercitivo estatal para ficar contando quantos profissionais tem em cima de cada palco. A gente sabe que isso seria uma medida de baixo potencial de fiscalização e que não adiantaria. Olha, só lembrando que atualmente são permitidas apresentações com até duas pessoas. Mudar de assunto aqui. O aniversário de São Luís está chegando e veja essa boa ideia para quem mora aqui ou para quem vem visitar a nossa capital. É um passeio com direito à guia de turismo e compartilhando aí esse momento com outras pessoas. É o projeto de turismo de experiência, mas não se preocupe, é tudo com as recomendações sanitárias, afinal, ainda estamos em uma pandemia. A reportagem é de Eduardo Gomes. Um passeio por São Luís com uma visão bem diferente. Essa é a proposta do projeto Turismo de Experiência, desenvolvido por guias turísticos. É dentro de um ônibus que os passageiros vão visitando e conhecendo cada ponto da cidade fundada por franceses e patrimônio da humanidade. Mas antes de começar o tour por São Luís, os guias reforçam as medidas sanitárias, como o uso de máscaras, álcool em gel e a medição da temperatura. Tudo pronto, é hora de seguir o passeio e conhecer as belezas e monumentos da capital. A gente está se reinventando, então a gente pensou numa ressignificação da história de São Luís contada nesse novo normal. Mostrar como é possível fazer um passeio dentro de São Luís ou em qualquer local turístico usando todas as medidas. O passeio sai da Praia Grande e a Orla Marítima é o primeiro ponto turístico a ser explorado. Os guias contam os potenciais desse que é o segundo maior litoral brasileiro e revelam curiosidades, como a importância dos manguezais para a coloração da água. Daí essa diferença de outros mares. Tem época que a gente tem um mar um pouco mais claro devido às chuvas terem menos. Mas normalmente ela tem essa coloração. A maioria das pessoas que participam do passeio vive em São Luís. A dona Elismênia mora na capital e admite que não conhece muito a história da terra onde ela vive. Eu gosto da história da nossa cidade e eu conheço muito pouco. Eu quero aproveitar e conhecer mais. Esse aqui é um dos pontos mais aguardados do passeio. Nós estamos no espigão costeiro de São Luís, local onde os guias contam e mostram de perto a história desse local, como o Forte Santo Antônio, que é um monumento de força e resistência. E em meio a esse cenário único, quem visita o espaço não perde a chance de eternizar esse momento. O tour por São Luís ainda segue pela Lagoa da Jância, em Seprama e pelas belezas do Centro Histórico de São Luís. Uma ideia inovadora e que valoriza ainda mais os encantos da Ilha do Amor. Nós temos que valorizar para poder estar mostrando para os demais, principalmente para o turista de outros estados, o que a gente tem de melhor. E o JG termina aqui, mas continua no Canal 23, que logo em seguida tem em Geraldo Eense, em Clodoaldo Corrêa e Felipe Klan, que recebem na bancada dos analistas o reitor do IFMA, Roberto Brandão. E eu volto amanhã às 18h30 e conto com sua companhia. Muito obrigada. Tchau.